Podemos começar Era no tempo dos tamarindos Meu pai sempre me acordava pela manhã E ia cantando para o quintal enquanto fazia a barba Debaixo do caramanchão da burranvilha Por da violeta Era no tempo dos tamarindos 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 Zenzane e Aladinha entrando na cancela A cabeça ainda carregadinha de fruta Sempre cumprimentava a minha mãe Saperedona, minha mãe, o espanholá Ela agachava no chão, destapava a quinda Sob as folhas frescas de mamoeiro Mostrava papaias e pitangas saborosas Às vezes trazia fruta, pinha e sap, sap Era sempre o mesmo diálogo Minha mãe xinga a mim Zenzane e aladinha do chão Sobria mostrava os dentes de marfim E respondia-meia sim, senhora Era no tempo dos tamarindos 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 E havia bigodes e litros de lacre Cantando nas acássias do quintal Depois de Zenzane e Aladinha embora As ancas do aloiçando a quinda na cabeça Era no tempo dos tamarindos 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 Obrigado.